Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você, mas por um motivo de alegria. Hoje, 21 de junho, a FUBESP completa 37 anos de vida, 37 anos de luta, de muita resistência, já fazem 20 anos da privatização do Banespa e a gente continua firme e forte na defesa dos trabalhadores, sejam eles do Santander, do Banco Real, de todos os bancos que foram adquiridos pelo Banco Santander, em especial o Banespa e nós continuamos na luta, continuamos firme em movimento, como diz o nosso slogan e por isso eu queria dividir hoje com você essa alegria, essa satisfação de a gente ver a nossa associação firme, forte, sempre na luta. A gente tem travado lutas homéricas contra o Banco Santander, que vem desferindo ataques ao Banespreve, a FUBESP e a gente ao lado dos sindicatos, continuamos sempre na luta, firmes e fortes na defesa do seu direito, do seu benefício e por isso é muito gratificante estar hoje na direção da FUBESP, recém eleitos, fomos por mais um mandato, eu continuo na presidência da FUBESP com muito orgulho e com muita honra de merecer o seu voto, merecer a sua confiança. Por isso nós da diretoria da FUBESP gostaríamos de comemorar hoje com vocês, por mais esse feito, por mais esse ano de vida da associação, você faz parte disso, a gente só existe por conta dos associados. Então, muito obrigado, parabéns a FUBESP, parabéns pela luta. Um abraço a todos e todas.